A Assembleia fiscaliza desta tarde. Nesta tarde, aqui na Assembleia Legislativa, os deputados recebem o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho de Avelar, e o presidente da SEMIG, Reinaldo Passanese Filho. E a partir de agora, nós passamos então a transmitir a reunião ordinária de plenário desta terça. Ela foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. E neste momento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos números 3.823, 3.824, 3.826 e 3.827-2022. Os requerimentos 11.448 e 11.450, 11.470 e comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Roberto Andrade, o qual será respondida oportunamente. Não havendo oradores escritos, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.450, 11.451, 11.453, 11.459, 11.462, 11.464, 11.466 e 11.468-2022. Nesse passo, a presidência verifica de plano e nesse texto de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 30 de junho de 2022. Presidência do deputado Carlos Henrique. Com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 5 de julho, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. São essas atas, senhor presidente. Em discussão, as duas atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovadas. Não havendo correspondência servida, a presidência concede a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, deputado Armin Santiago. Deputado Armin Santiago, com a palavra. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, seu microfone está fechado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Do deputado Carlos Pimenta, comunicando a inclusão de seu nome entre os autores do requerimento 11.479 de 2022, que trata a candidatura do deputado Agostinho Patrus para ocupar a vaga do Conselheiro Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência informa que, nos termos do inciso 2 do artigo 235 do Regimento Interno, foi apresentada a seguinte candidatura ao cargo de conceber Tribunal de Contas do Estado, do deputado Agostinho Patrus, por meio do requerimento nº 11.479 de 2022. Informa ainda que o requerimento será encaminhado à mesa da Assembleia para análise de comunicação referida no artigo 235 do Regimento Interno e verificação de requisitos estabelecidos no artigo 78 da Constituição do Estado. Saio de reuniões, 5 de julho de 2022. A comissão especial para emitir parecer sobre a escolha do Conselheiro Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, requerimento nº 11.479 de 2022, da candidatura do deputado Agostinho Patrus. Pelo bloco, minas são muitas. O efetivo é o Cássio Soares, o suplente é o Guaico Franco. O efetivo também é o Evita Arquínio e o suplente é o Gil Pereira. O efetivo também é o deputado Inácio Franco, o suplente é o Mauro Tramonte. Pelo bloco, democracia e luta, o efetivo é o Issus Gomes, a deputada Beatriz Serqueira é a suplente. Pelo Partido Liberal, o PEF, o efetivo é o Gustavo Santana, o suplente é o Sargento Rodrigues. Desígnio as comissões. A presidência comunica que for aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números, 11.472 a 11.476 do 22 da Comissão de Cultura, 11.488 a 11.490 a 11.492 do 22 da Comissão de Ações Municipais Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras de Transporte, 11.497 do 22 da Comissão de Trabalho e Esporte de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e Direito da Mulher. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Transporte comunica a apreciação conduzida em matéria reunida, matéria na reunião extraordinária de 4.7.2022. Ciente, publique-se. A presidência, no uso de suas atribuições, me confere o artigo 81 do Regimento Interno e considerando a questão de ordem suscitada pelo deputado Roberto Andrade, número na 45ª reunião ordinária de plenário realizada em 29 de junho de 2022. A situação atípica vivenciada pelo rei do ativo mineiro no corrente ano, com grande migração partidária de parlamentares e a importância de blocos parlamentares para o trabalho legislativo, para o pleno exercício da representação política. Decide que as comissões do União Brasil, informando sua adesão ao bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, BDFHC, e do deputado Gustavo Aladares, informando a adesão do Partido de Movilização Nacional, o PMN, ao BDFHC, ambas protocoladas em 20 de abril de 2022. Passam a reproduzir efeitos, ficando, portanto, reconstituído o bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro. Requerimento ordinário de 1278-2022, deputado Luiz Gomes, e hoje eu estou na convocação e reunião especial para homenagear o senhor Givanildo Vieira de Souza, conhecido como RUC, com a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados ao Estado. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6 às 14h, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São duas horas e onze minutos.